Bom dia a todos. Eu quero gravar esse vídeo direcionado à Polícia Militar, à Polícia Civil, enfim, a todos os policiais. Todos sabem que eu estive envolvido em uma polêmica com a polícia recentemente. E assim, eu não estou aqui para me eximar das minhas responsabilidades, mas eu gostaria aqui de pedir desculpas aos policiais que estiveram lá em casa, a policial que esteve lá em casa, a todos aqueles que eu ofendi, porque nada justifica aquela atitude que eu tive. Pedir desculpas não só àqueles que estavam lá em casa, mas a todos os policiais, porque eu sei que cada um de vocês se sentiu ofendido com aquilo que eu fiz. Como eu disse, não quero me eximar da minha responsabilidade. Sei que vou responder por isso, sei que as consequências vão vir, mas eu estava na minha casa, eu estou sim em tratamento psiquiátrico, eu estava naquele momento sobre efeito de álcool, sobre efeito de remédio e aquilo realmente me transformou, me transtornou a cabeça. E eu agi de uma maneira injustificável, como eu nunca deveria ter agido e ter falado, coisa que eu jamais faria na minha sã consciência. Então eu peço perdão a toda a corporação pela minha atitude e declaro meu respeito a cada policial, a toda a corporação.